Bem pessoal, curte este vídeo. Hoje estamos aqui ao vivo com o locutor Rodrigo Daniel. Ao vivo, ele que é um vendedor ambulante de picolé, o melhor picolé de Campo Belo e região. Qual que é a marca do picolé, Rodrigo? Marca boa. Marca boa, muito bem. E a qualidade irresistível. Lembrando que o picolé do Rodrigo é muito bom. Eu estou com palito aqui para mostrar para a turma. Funciona assim, é do outro lado, eu vou fazer a surpresa para a turma. Você comprando o picolé com o Rodrigo Daniel, o que vai acontecer? Tcharam! Se você sair com esse vale um picolé, você ganha outro picolé com o Rodrigo Daniel. Com o Rodrigo Daniel é assim, você compra o picolé e se der sorte, você ainda ganha outro picolé com palito premiado. Então você vai comprar o picolé da preferência para o Rodrigo. Com o Rodrigo você ganha outro picolé com o vale um picolé. Que beleza, bacana né pessoal? Então está aí o vídeo, gravando aqui, curte esse vídeo, compartilhe com todos os amigos. E vamos juntos aqui direto da bombonera e ponto doce e comprar o picolé com o Rodrigo. Vale um picolé. Saiu com palito premiado, ganha outro palito. Vamos falar com o Rodrigo aqui, que dia que vai estar vendendo picolé, Rodrigo? Ah, vou ver mais tarde. Não chover, vou vender. Muito bem. Está marcando chuva hoje. Muito bem, está marcando chuva e não tem como vender. Está aí então pessoal, dê preferência para o Rodrigo Daniel, nosso locutor, que estará conosco amanhã na rádio, ao vivo, a partir das 7 horas da noite, na 104,9 FM. Você pode estar acompanhando o Rodrigo pelo site fm104.net e concorrer a picolé. Está aí o palito premiado, vale um picolé. Até o próximo vídeo, aqui direto da bombonera e ponto doce, com o Rodrigo Daniel. Daniel... Daniel...